O Clube Azul e Branco defronta, este domingo, no Estádio do Dragão, o Marítimo em jogo da 20. Jornada. Uribe e Pepe são as novidades no FC Porto. Nos insulares, ali por a linha de início. Para este encontro, Sérgio Conceição não pode contar com os lesionados Manafá, João Mário, Pepe e Marcano, bem como Uribe e Taremi, ao serviço das respectivas seleções. Do lado dos madeirenses, Joel Tagueu, a cumprir castigo, e Jorge Sainz e Ricardinho, com problemas físicos, não entram nas opções de Vasco-Seabra. 11 do Porto, Diogo Costa, Bruno Costa, Bemba, Fábio Cardoso e Wendel, Grugic e Vitinha, Otávio, Fábio Vieira e Pepe, Evanilson Suplentes, Marchessin, Cláudio Ramos, Pepe, Marcano, Francisco Conceição, Zaydo, João Mário, Tony Martínez e Gonçalo Borges. 11 do Marítimo, Aulo Victor, Cláudio Wink, Mateus, Zayna Dini, Vítor Costa, Diogo Mendes, Beltrame e Gitan, Vidigal, Alipor e Edgar Costa, Suplentes, Miguel Silva, Rossi, Chadas, Ruben Macedo, Clésio, China, Pelágio, Leo Andrade e Henrique. O pontapé de saída está marcado para as 20. 30 horas. A arbitragem estará a cargo de Fábio Melo, Porto, e o VAR será Bruno Esteves, Setúbal. Púm. Obrigado.